A bruxa. Olhem pela janela. Estão vendo aquela montanha? Ah, aquela super alta... E o meu dragão branco, supremo da neve! Eu vou acabar com a raça de vocês! Aí, Nani! Nani! Tá me ouvindo, Nani? O que você pensa que tá fazendo? Opa! Acordou! Escuta aqui, se a gente não subir a montanha, não dá pra ver a médica. Vamos subir a montanha, tá? Conto com você, capitão. Tenho que deixar esse nó bem firme. Pronto, agora sim. Eu vou ficar esperando aqui, porque eu vou mais atrapalhar do que ajudar se eu for junto. Aí, Nani! Se segura bem firme, tá legal? Tá. Tchau. Tchau.